É no meio de muita weed que o povo acho contente São bafos entre passos que nos faz ficar presente Estou no meio de tanto fumão da tua gente Não chega, saltei a liberdade e colocar-me um par de algemas Eu estou preso àquilo que vou achando livre A cota tira o pongo ao pir e como castigo É engraçado e mestiço, eu continuo cá contigo Enquanto agora já continua com mim Quando a vida desenvolve igual a uma planta Os cabeços já são os frutos das pressas Colocados em amizades brancas e slats Com cartões de lembranças, abro janelas e portas Se entrar e os meus já vi tanta coisa em mocas Mas eu nunca vi Deus, preciso de algumas respostas E caminho com os meus, tu próprio não estás cá Há muito o que disseste adeus O que eu sei é música Onde a vida é música O que não sabes é que a música É minha e não tua música O que eu sei é música Onde a vida é música O que não sabes é que a música É minha e não tua música Em quatro cantos do planeta não continua a fazer fumo Babilão tá a querer agarrar a bala da pesada do consumo Já não entrou em mais frutos Neste estado capitalista Neste país não liberal que continua consumista Há bala de ninguém falar Há bala de ninguém só vir Quer-se tudo atropelar Para o topo atingir É o perigo que dá a falar Quero tudo a sentir Enquanto eu ida a queimar Porque eu penso em ti Em ti E porque eu falo em ti Baixo atrás é essência de paqui Não fico junto a fake Firo ficar junto a mim Meto a vida Há prova em cada dia Vem esses sujeitos Que vão trazendo o azia Só trago mais magia Juntamente com pós mágicos paqui Marroquina Dei a volta a esta vila Mas eu nunca fui lá Vou queimando pregaminhos de direção Até já Volto a sentir o frio na nuca Nesta linha da Zambu Já vou bafando De mais uma Para quem continua com a turma Aí se continua o vé Vida agora já tá a fé Fakes Só mostra a notas Enquanto o piri Banco a chefe Ascentes da Milias Tardbyes É de vila de São Marrocos E a Jamaica E a não É muito Tando em casa e pães